E aí pessoal, estamos mais uma vez no mireme aqui Vamos tentar fazer uns pergaminhos aqui, ver se nós conseguimos É, fazer o bendito pergaminho Tem que comprar umas coisas dessas aqui que está caro pra caramba no mercado O bagulho está caro patrão, está caro, não está barato não Vamos lá, vamos tentar fazer mais um livro desse daqui Fizemos mais um, beleza Agora eu preciso de mais um desse daqui, vulcânico, né Porque eu vou dar dois cliques no pergaminho Ó, já temos dois, dois, eu vou comprar o DS Aqui nós temos, está faltando um desse, cara 360, como é que está um desse no mercado de dólar Ai cara, tem dois por 360 É um 360, caralho Está dando mais que dois dólares Cara, eu vou ter que acabar comprando esse daqui, ó Porque o pó dele está muito caro pra craftar, ó Pra criar, ó Criar mercado Não está valendo a pena, ó Aqui você pode tentar fazer cinco É dez dele, ó Tem cinco dólares O pó daqui não vale a pena comprar isso tudo aqui É muito É complicado É complicado Três dólares é que eu consigo Eu vou comprar esse de três dólares e vou tentar fazer Porque Vamos ver se nós conseguimos Se passar um Já deu bom já Tá saindo quase isso mesmo Vamos tentar pegar o garantido, né Porque aqui eu vou conseguir fazer seis dele Não tem problema se sobrar, não Vamos comprar esses ali Por três dólares mesmo Eu vou tentar só fazer esse pergaminho Mais uma vez e acabou, mano Não se falhar Deixa pra quando Num futuro bem Bem longinho que eu tento novamente Porque Né Eu queria comprar esse aqui e tal Mas é muita coisa Não precisa disso tudo A diferença está bem pouca Vamos tentar aqui Vamos fazer esses Vamos tentar fazer esses seis Se não passar um de seis É muita falta de sorte, né Mas tem chance de acontecer Então no total que eu já gastei Com esse pergaminho Nesse primeiro momento aqui Eu gastei Dois dólares Pra comprar um negócio Que eu já vou mostrar pra vocês E mais três dólares agora Aí eu vou gastar mais alguns doll No Aí, ó Vamos lá Desculpa, aí eu tomei gripado Tá, vamos Eu já vou colocar os seis Pra fazer de uma vez Ah, eu não tenho o DS Eu já vou comprar todo o DS Eu vou precisar de sete caixas De Dark Steel Quanto é que está no mercado de Gold? É consumível? É consumível? É Cada uma está 102 de Gold Aqui, ó Fiz Tá E no dólar? Deixa eu ver quanto que está Quanto que está dando cada drone Deixa eu colocar aqui um pouco Todos Cadê o drone? Drone, drone, drone Tô olhando aqui pro celular Nossa, o drone deu uma subida, viu? Deu subiu mais dois Tá meio dólar Ainda está valendo comprar aqui Vamos dar um exchange aqui Vou comprar sete drones Vamos ver quanto que está dando De sete drones Tá dando quatro dólares Então no total eu já gastei Aqui, ó Vamos fazer a soma pra vocês aqui Até vendi um negócio bem aqui, ó Gastamos aqui É Dois dólares nessas pedrinhas Mas eu consigo converter isso aqui Em mais dólar depois Que eu só vou usar duas É Gastamos mais três dólares nos pozinhos E vamos gastar mais quatro dólares, né? Então no total nós gastamos nove dólares Dois dólares aí, galera Nove fucking dólares Pra tentar fazer dois pergaminhos Espero que passe algum Deixa eu já pegar o set O set drone aqui Isso aí eu tô comprando Porque foi um O dinheiro de um drop do jogo Eu não saco 100% do game, entendeu? Porque ainda eu reinvisto no meu boneco Algumas coisas e tal Tô querendo comprar esse set aqui Como ele ficou muito caro, velho O bagulho ficou caro Depois falaram desse merda Olha Encareceu tudo Isso aqui tava 15 dólares nesse dia, mano Encareceu tudo Encareceu tudo de novo Eu tava preparado pra comprar Entendeu? Tava preparado Ó, a botinha tá 14 dólares aí Não tá ruim a botinha, ó Tem slot 14 dólares é É viável Não é ruim, não Aqui, ó Mais 16 Tá do 12 Tá Um slot já, ó Essa daqui tem dois Né? Ou não? Aí Já é algo a se pensar Não tá ruim o preço Se bobear eu vou até comprar ela Mas vamos ver ainda A gente pegar um com dois slots É melhor, né? Pois é, ó É de se pensar essa bota aqui Por 15, ó Não tá ruim, não Um slot já aberto Então é E eu vou montar esse set Igual eu falei Eu não quero sacar 100% do game Eu vou reinvestindo devagarzinho E tal Sacando que eu preciso pagar minhas contas mensais Que ainda eu moro com o pai e com o mãe, mano Mas mesmo assim, né? Quem puder se tornar membro aí do canal, mano Pra dar uma força Pra ajudar a pagar as continhas do mês Mas só se você puder Se não tá suave, beleza? É... Vamos lá pro dogma Deixa eu fazer a troca aqui Vamos tentar fazer esses pegaminhos pra vocês Vamos lá No momento eu tô desempregado Eu fazia live, né? Ganhava grana com live e tal Mas eu dei uma parada Pra não ver o caso Deixa eu ver aqui Tá dando muito erro de autentificação, cara Não sei usar assim também O meu tá muito ruim Eu tenho hora que vai Tenho hora que não vai Sei lá Acontece Não sei se é problema na minha internet e tal Beleza Tá Vamos lá Aqui Pegamos aqui Sete caixas de DS Opa Tinha que abrir tudo Cadê? Tem como abrir tudo de uma vez, não? Beleza Vamos aqui Forja Vamos lá Precisamos de mais um Bora Me dei mais um Foi bom Foi bom Foi bom Veio três e tal Pagou Pagou O Que nós gastamos ali Beleza É, agora é a hora Galera Temos duas tentativas É só o que eu tenho Não tem mais do que isso Duas tentativas Duas tentativas aqui Do pergaminho Vamos tentar Deixa eu ver se eu tenho Alguma coisa Eu tenho mais Tem sobrando um pouquinho De DS Vamos tentar Vamos tentar craftar Umas coisas Estou precisando De que parte Eu acho que Eu não sei Se é cela O que que é Mas depois Eu tento Craftar Foda Cara Que gasta Muito DS Isso aqui Não serve Para nada Vamos tentar Me desejem Sorte No vídeo Que eu acho Que vai dar bom Aqui nós estamos Quase completando Aqui o craft Da armadura Eu vou ver O que que eu vou fazer Primeiro Eu vou no mais barato Primeiro Viu cara Eu quero fazer Esse peito Aqui Só que está caro Isso aqui Eu já tenho Praticamente tudo Mas está caro Se ficasse um dólar Eu comprava Aqui E já tentava Mas Se gastar cinco dólares E tentar isso agora Não sei Eu acho que melhor não Vamos tentar Nosso pergaminho Vou tentar os dois De uma vez Vamos lá Vai dar bom Dessa vez É Foi Ó Deixa eu ver Ó Ó Ó Ó os caras começando É Que rufem os tombores Vamos lá Let's go Let's go Let's go Let's go Passa um Passa um Passa um Passa um Uh Passou Rapaziada Passou GG GG Porra E boa Rapaziada Sabia que ia dar bom Deixa o like Aí Uh É nóis Porra Bora Bora Valeu Muito a pena Bora fazer Nossa Eminência Ixi Caralho Transcendeu Esse aqui Ó Partiu Partiu Nice Ó Vamos colocar o setzinho Lá fazer E vou gravando pra vocês No próximo vídeo Como é que é a transcendência Beleza? Vamos deixar pro próximo vídeo Fiquem atentos aí É nóis Valeu Falou Tchau